Olá meninas, iniciando mais um videozinho aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Alessandra Mello. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de como fazer um gel na tip, como aplicar gel na tip. De maneira simples e bem fácil, sem filtração, sem descolamento, enfim gente. Já quero convidar você que ainda não é inscrito pra se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar também os seus comentários que eu estarei respondendo vocês com muito carinho. Já comecei ali empurrando a cutícula da cliente, isso é muito importante, tá gente? Pra que não venha ter o descolamento ali sobre a área da cutícula. Muitos acabam tendo esse probleminha por conta disso. A gente vai fazer ali a higienização completa, correta dessas unhas, pra gente fazer a aplicação da tip. Com o cílio de uma lixa, no meu caso eu tô usando aqui o mandril, mas vocês podem estar usando também a lixa banana. Só pra retirar o brilho do leito, não é pra forçar essa lixa. Se você estiver usando a lixa banana, não force essa lixa, é só pra retirar mesmo o brilho do leito dessa unha, beleza? Acompanha comigo esse vídeo até o final, tá bom? Já deixa seu joinha se você ainda não deixou e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Com o auxílio de uma escovinha, você vem retirando todo o pozinho que fica nessas unhas e logo após já vem com o prep. Com o algodãozinho prensado, você vem secando essas unhas, deixando essa unha bem sequinha e retirando todo o pozinho que fica nessas unhas. A tip que eu vou estar usando é da Zen, ela é maravilhosa, ela é bem grande, tem uma curvatura que eu gosto bastante. E a gente já vem fazendo a colagem das tip. A gente vem fazendo a medição ali, você tem que... As unhas, ela tem que ligar uma a outra, tá? Tem que dar certinho, lateral com lateral. E a gente já vem fazendo a colagem. Colocou um pouquinho de cola ali na pontinha, de cima para baixo eu venho puxando a unha pra não ter excesso de cola por debaixo das unhas. E é isso, gente. Acompanha comigo esse vídeo até o final. Depois de tudo coladinho, é hora de cortar o tamanho desejado da nossa cliente. Com o cílio de um alicate para tip, a gente vem cortando ali o tamanho desejado. E logo após, a gente já vem fazendo o lixamento. Sempre depois que eu corto o tamanho desejado da cliente, eu faço ali a pré-curvatura. Em todos os meus alongamentos, eu sempre faço essa pré-curvatura. Tanto na postiça realista, quanto nos meus alongamentos. Aperto ali o meiozinho da unha e a gente já vem ali cortando as laterais. O modelinho dessa unha é estileto. Essa minha cliente, ela só faz esse modelinho. Muito difícil ela mudar. Então, a gente vai cortando ali as laterais. E logo após, a gente vem com uma lixa banana e fazendo todo o lixamento. E logo após, a gente vai cortando ali as laterais. E logo após, a gente vai cortando ali as laterais. E logo após, a gente vai cortando ali as laterais. E agora, a gente vai cortando ali as laterais. Agora, a gente vai tirar o degrauzinho que fica da tipe. Somente na tipe, sem pegar essa broquinha no leito da unha. Só pra tirar o degrauzinho mesmo da tipe. E logo após, a gente vem tirando o brilho também, tá? É muito importante retirar o brilho. Pra logo após receber os preparadores. Vou usar a broquinha também na área da cutícula. Pra tirar qualquer resíduo que possa ter ficado ali por conta da cola, tá, gente? E agora, a gente vai cortando ali as laterais. E agora, a gente vai cortando ali as laterais. Depois do esqueleto tudo prontinho, a gente vai usar os preparadores. Os preparadores que eu uso é o passo 1 e o passo 2 da Unilove. A gente passa ali sem encostar na área da cutícula, apenas no leito da unha. Não precisa colocar na tipe. É apenas ali no leito. pH bonde e o prime. O passo 1 é o pH bonde. A gente passa ali sem encostar na área da cutícula. E o passo 2 é o prime. E logo após, a gente vem fazendo... Colocando, perdão, gente. Colocando uma camadinha do gel. O gel que eu vou usar pra fazer essa capa base é o gel da Unilove. Gelzinho maravilhoso. Super recomendo. A gente dá apenas ali uma camadinha bem fininha. E leva pra cura total por 60 segundos. E leva pra cura total por 60 segundos. Pra fazer a reconstrução dessa unha, eu vou usar o gel da Real Love. O número 4. Corzinha maravilhosa. Então, bora lá, gente. Vou usar também essa lanterninha pra me auxiliar na hora da aplicação. Eu pego ali uma pérola do gel. O dedinho eu vou deixar por último, porque a gente vai fazer uma encapsulada nele. Peguei ali a pérolazinha do gel. Venho posicionando ele com um gelzinho mais fininho. Eu venho distribuindo esse gel pra não escorrer nem nas laterais. E nem na área da cutícula. Assim, a gente vai fazendo a aplicação em todas elas. Depois de espalhar o gel de maneira simples e bem fácil, como vocês estão vendo aí. A gente vem com a lanterninha pra dar aquela secadinha, né, gente. Não precisa secar totalmente, porque depois a gente vai levar pra cura total na cabine. É, LED. E leva por alguns segundinhos na lanterninha. Só pra que esse gel não possa escorrer nas laterais e você ter o controle total do gel. Vem com a lanterninha. Depois de espalhar todo o gelzinho, como vocês estão vendo. Já vem ali, ó, com a lanterninha. Deixo por alguns segundinhos. E logo após a gente já vem fazendo o ponto de tensão. Não vou fazer em todas elas, gente, pra que esse vídeo não possa ficar muito longo. Mas a aplicação do gel na tip é a mesma em todas as unhas. Então, vou fazer somente essa demonstração nessa unha, no dedo anelar. Pra vocês verem como é que eu faço a minha aplicação de gel na tip, tá? Fiz ali, ó. Coloquei mais uma perulazinha no meio. E vim distribuindo o gel por toda a unha. Respeitando sempre ali a área da cutícula. Pra não encostar nada ali. E não dar infiltração. Enfim, tá, gente? Vamos lá pra esse passo a passo. Essa unha ficou incrível. A aplicação ficou incrível. A decoração também. Quero mostrar pra vocês também. Então, acompanha comigo esse vídeo até o final. Pra vocês não perderem nenhum passo a passo. Fiz ali a minha aplicação e já pego a minha lanterninha pra fazer a secagem. E é isso, gente. Olha aí como é que ficou. Depois de você fazer todo o passo a passo, igual eu fiz, com a lanterninha. Você leva pra cura total por 120 segundos. Pra ter a cura total do produto. E logo após você vir com o lixamento. Mas antes disso, né, gente? Eu quero mostrar pra vocês o dedo mindinho. Não deu pra me gravar essa parte. Eu achei que estava gravando, mas não gravou. Fiz uma cascatinha de glitter. E já vim com um gel clear por cima. E depois a gente veio com o lixamento. E depois a gente veio com o lixamento. E aí E aí E aí E aí E aí Depois da cura total por 120 segundos, a gente vem tirando a gominha, tá? Eu sempre tiro a gominha com acetona, pra mim fica bem mais fácil, bem mais prático. Tirei ali e já vem com o lixamento. Eu sempre uso a lixa mandril, mas vocês podem estar usando lixa banana, a lixa de sua preferência. A que vocês mais se adaptarem. Eu prefiro a mandril, que aí eu já venho fazendo ali o formatozinho, tirando todo o excesso e dando o formato dessas unhas, tá? Tirei ali e já vem. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo.